Música Cara insistente Música Na rua não tem fair play Tá doido Jorninha segue caminhando aqui Jogando o menjé do rei aqui Jogando as casas pretas Obrigado Murilo PC pelo Prime, valeu Queria fazer um pré-move aqui, ele pode fazer H4 Nossa senhora, quase que entreguei a dama, né? Mestre, valeu pela diversão da arena E pelos ensinamentos do curso da London Peguei vários hoje Valeu professor Kanashiro, obrigadão pelos 500 bits Grande professor Professor Manda bem nas arenas Manda bem a um Assido seguidor No sistema London Da seita dos jogadores de London Vou trocar umas 2 aqui Não, pode até estar vergonhosa essa aqui, hein? Essa acho que vai ser a última Ele comprou meu curso e não para de ganhar Boa noite Não vou perder mais chance para fazer propaganda Valeu Pô, o Denir renovou o sub ontem A gente ontem, né? 11 meses, 12 meses Obrigadão pelo ano, Denir Valeu Vamos A 4 talvez Cheguei tarde Pergiar a live toda Então, pô Estava falando, Faria Voltando para 2.800 hoje no Blitz Render hoje Não, mas eu não podia Tem um cavalo controlando Eu nem até risou no lugar aqui Tá? Não sacrificou alguma coisa Tá muito chato Vamos tentar ganhar com um par de bis mais uma vez Eu tô fechando a live Já, já A ideia era entregar a dama Eu tô controlando bem aqui as entradas da torre dele, né? Boa noite Bom, aqui não vamos ganhar por ataque Mas tem um finalzinho instrutivo com o par de bispo, né? Então ele tá quase preso Comprei seu curso e continuei perdendo Você não falou que tinha que assistir as aulas Não falei isso mesmo, é verdade Com a minha Mas não precisa assistir as aulas Você compra o curso e, né? A mágica acontece, geralmente Caraca, o joelhinho enlouqueceu aqui Boa noite Cricor Sou tão ruim no xabrez Por acaso existe algum curso que eu possa fazer para ficar melhor? Hein? Hein? Existe Toma aí, cinco aqui Brigadão Dai-san-san-kai Obrigado pelos vinte Ah, que sumiu a minha Brigadão Exclamação Curso Você tem um curso de Sistema London Você tem um curso de Gambito da Dama Manda aí no chat E o curso, uma ideia legal do curso É que eu joguei contra adversários Tipo no speedrun assim E eu peguei os erros principais que eles fazem Contra Sistema London E contra o Gambito da Dama É um curso que já tem mais de dois anos, né? Mas pretendo fazer mais alguns esse ano Caraca, o maluco achou um lance que não perde peça ainda Incrível Obrigado, Donela 10 Donela 10 pelos 11 meses Quase um ano Vida longa, o melhor geme do Brasil Abraço de Barueri Valeu, Donela Vamos ver o que vai dar isso aqui Torre D4 Ele está defendendo ainda bem, cara Faz um do Viena Não, o Viena não vai ser Provavelmente não Tem que resgatar os dilemas E fazer os cursos, né? Uma das metas do ano Na terça maior do cavalo aqui Capivara Preguiça aqui Regrupar o cavalo pra trás Aí, deu o cavalo O cavalo está caindo ali O cara está enlouquecido também Ah, não é mate? Ah, tem esse ainda Agora é mate Não é mate, ele pode ir pra trás ainda Ah, ele foi pra frente Ele tinha RB2 ainda, né? Deu boa Vamos pra 1600 E chega Estou num volo meio pré-move Que vocês estão vendo, né? Legal pegar uns caras Que estão animados também, né? Repara que o cara está Acelerando também Eita, nós Os caras jogam muito bem, né? Se você faz blood A galera faz em troca Os caras entram no ritmo Assim, funciona? O cara fala não Nossa Você acha que você vai jogar rápido aqui? Caraca, eu perdi a dama, né? Não tem nem torre 3 ali Tem quem está ganhando o Joseph Aqui caprichando Eu ainda tenho Nossa, ele está Incrível que o cara fez pré-move Na recaptura, né? Quer dizer, foi consciente? Ele já estava no pré-move Pra recapturar ali Não, ele tomava, né Kenzo? Ele tomava também E tipo, ainda está horrível, né? Mas aqui já vamos ganhar, né? Posso mandar o meu currículo The Paid Actor É o nome da conta aqui na Twitch Vamos? Meu Deus Ah não, aqui é perigoso, né? Eu vou levar mate aqui, talvez Ai, calma Caraca, eu estou Muito por um fio aqui De perder completamente tudo Por enquanto Minha capivara está salva ali, né? Ah não Esse é fino, né? Porque está aqui na torre Pô, mas O cara não pensa em um segundo O que é isso? Enlouquece, né? Oferecer empate Eu não estou tendo essa moda do empate Eu não estou pegando essa moda do empate Não estou entendendo o que está acontecendo Muito bem, chega Muito bem Eu não estou